Barretos recebe neste final de semana e início da próxima, duas excelentes palestras que serão ministradas nas dependências do lar da criança, com temas voltados à espiritualidade. Nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, acontecerá a primeira delas, com o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Dr. Haroldo Dutra Dias, como explica Sandra Andrade, da União da Sociedade Espírita. Sexta-feira, nós vamos receber pela primeira vez em Barretos, o juiz de direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Haroldo Dutra Dias, um profundo estudioso das religiões e um profundo estudioso do Espiritismo, do Evangelho do Mestre Jesus, e que vem aqui nos trazer pela primeira vez o conhecimento, então para nós, assim, é o motivo de uma festa, de um regozijo muito grande. E na próxima segunda-feira? Na próxima segunda-feira, já conhecido o nosso, três vezes veio a Barretos, mas também excelente orador, Roosevelt Andolfato Thiago, escritor, várias obras, editor de livros, de um conhecimento também muito grande. Aqueles que já o conhecem, então nem precisa de apresentação, porque ele tem um público bastante cativo já em Barretos. São duas palestras que o Movimento Espírita está em festa e que a UZ tem batalhado para trazer e que graças a Deus conseguimos. Doutor Haroldo Dutra é trabalhador atuante da União Espírita Mineira e conhecedor da língua hebraica, do grego clássico e, além disso, conhece a língua aramaica. Em 2010, em parceria com a Federação Espírita do Paraná, publicou o livro Parábolas de Jesus, texto e contexto, que foi um sucesso em todo o país. Legenda Adriana Zanotto